Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar esportes? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16 de outubro, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias de novo horário e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a aprovação chega a 80%. Eu acho que o dia fica mais longo. A gente acaba aproveitando a parte do final da tarde. São pouco mais de 6 horas da tarde e o sol já se pôs. Com a proximidade do verão, os dias estão ficando mais longos. E com o novo horário, o país vai economizar energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, essa economia pode chegar a 147 milhões de reais. É como se a cidade de Brasília, que tem 2 milhões e 800 mil habitantes, ficasse sem consumir energia elétrica durante 30 dias. Essa economia, apesar de percentualmente ser praticamente a mesma, do ponto de vista de valor de energia, quantidade de energia, a cada ano ela aumenta.